Tenho mercadoria nova em estoque. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Acho difícil confiar em alguém que trabalhava para a Umbrella. Você soube, é? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que você quer? Shhh. Eu só quero o Pais de Espírito. Eredimir. Ou coisa do gênero. Me. Me. Acho que temos companhia. O que vai fazer? Timo. Arriba! Cuidado! O cara da mototerra não é classe! Acredite, eu sei! Arriba! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Merda, vou atravessar a armadura. Foi esse. Acho que dá pra passar por aqui. Tchau. Tchau. Vai. Como tá? Aí, abriu. Bom, isso foi um saco. Tão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? O subsolo aqui é sagrado pro povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Não vai pra gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho! E você chamou de Sancho? Pronto. Tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive... O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Vamos sair do trilho! Inclina! Merda! Não jeito nessas tábuas! Olhe! Muda de trilho! Senão a gente vai bater! São eles! Cuidado! Pra frente! Atira nas tábuas! Segura! Atira nas tábuas! Pra esquerda! Vamos virar pra direita! Vamos virar pra direita! Vamos lá. Vamos lá. É isso? Acho que não. Acho que tá só começando. Vamos lá. 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 Ah, de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é divertido. Vamos lá. 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 É isso aí, seu camuflaço! A CIDADE NO BRASIL Eu sou um cérebro e você é a força. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu não pensei em você treinar com você de novo, boleta. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Eu sou um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro e você é um cérebro. Você foi um bom cavaleiro, Don Quixote. Não vai se livrar dessa, Krauser. Eu sou um cái que vai trabalhar com você todo o set. Leon, só tenho tempo para falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga para o topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia. Arranjei mercadoria. Deve te interessar. Boas-vindas. Tem novidade aqui para você. Um bom trabalho. Não vá acabar morrendo, hein? Um bom trabalho. Um bom trabalho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?